E aí, como é que tá o medo, Stephanie? Ai, mãe! Aqui deve ter uns... Um percurso grande, de uns 60 metros. Quero ver a manobra, hein? Quero ver, hein? Conta a cabeça. É só trançar a perna aqui, ó, Stephanie. É pra trançar a perna e largar os braços, hein? Ficar com os braços abertos. Dá tchau! Tá, tchau, né? E aí, embaixo. Tchau! Olha aquela parte que é de baixo, né? Aham. Tchau!